Pessoal, estou passando aqui rapidinho para dar satisfação para vocês do porquê que não vai ter live hoje. Hoje é quinta-feira, toda quinta-feira tem o nosso sagrado encontro de lives. Mas não vai ter live hoje porque eu estou precisando dedicar um certo tempo para os alunos que entraram no método 10 em 30, tá? Mas a partir de quinta-feira que vem vai ter live, vai estar tudo ok. Se vocês quiserem comentar aqui nesse vídeo do que vocês estão precisando com mais emergência, coloca aqui para eu poder ter uma base de que conteúdo está colocando nas lives, está fazendo a live com vocês. Enquanto isso, está rolando vídeo aí no YouTube praticamente todos os dias. Vocês vão poder acompanhar os conteúdos aí ao longo dos dias. Um abraço e se encontro no próximo vídeo.